Música Fala galera, eu sou Dani Lima Meu nome é Samuca Gomes e olha, viemos pra onde Dani? Viemos pra capital do forró, capital nacional, Itaúnas e Espírito Santo Estamos na vibe Itaúnas, essa vila mágica que é uma vila tão famosa quanto a vila do Chaves, fazer o que? Viemos acompanhar esses três dias aqui de Réveillon em Itaúnas e eu já entrei na vibe Samuca, entrei na vibe, você já entrou também? Muito na vibe, hoje é o primeiro dia de festas, Elba Ramalho botando pra quebrar aqui hoje E vamos ver como é que é essa vibe dessa casa Dani Lima Vamos ver então, se liga no que vem por aí Roda a vinheta porque agora É nóis Nóis é muito nóis, vem com nóis E vamos ver como é que é que é que é que é que é prazer Elba Ramalho, tudo bom? Tudo bom, uma honra, um prazer. Você espera que hoje seja, já que é uma casa nova, com essa grande estrutura também? É, primeiro parabéns, né? Sempre que abram uma casa nova, a gente fica feliz, quer mais espaço para a arte, para a difusão da arte, principalmente da cultura popular nordestina, que eu não considero nordestina, eu considero brasileira, como Itaúna pode ser considerada hoje a capital do forró, e nem é no Nordeste. Para nós, nordestinos, isso é uma honra e um tapa na cara com luva de pelica, enquanto a juventude do Nordeste esquece o forró tradicional, escolhe agora as bandas que não tem muita coisa de Luiz Gonzaga, da tradição, as pessoas aqui procuram manter a tradição. O que você espera desse próximo ano? O que você deseja para todo mundo que vem passar o Réveillon aqui em Itaúnas, na melhor casa de show, Vibe Itaúnas. Eu desejo muito que a humanidade se volte mais para Deus em 2018, porque com Deus ela pode resolver suas questões. Que as pessoas recebam esse ano com mais amor no coração, porque tendo Deus você tem amor, consequentemente, e você vai amar, você vai respeitar, e você vai fazer o melhor pelo planeta e pelo teu parceiro, né? É isso aí, galera, vamos curtir, então, Elba Ramalha aqui no super palco do Vibe Itaúnas. Elba! Bora lá, bora lá, bora lá, galera, vamos embora. Com vocês, Elba Ramalha! 2, 2, 3, 2, 1 3, 2, 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1, 2, 1 Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vieram de onde? De Belo Horizonte Ela é mineira, uai Comedora de pão de queijo, primeira vez em Itaúna Não, é minha terceira vez A primeira vez não doeu, né? Não, não doeu O que você espera com a 2018? Eu espero muito dinheiro, gente Porque 2017 foi meio seco, né? Como é que é seu nome? E aro Ai, seu cabelo é massa, hein? Dá muito trabalho? Não, não dá trabalho nenhum As meninas gostam? Gostam de pegar Faz cafuné Eu posso, eu posso? Pode, devagarzinho Meu Deus! Você esconde muita coisa aqui dentro ou não? Não, só maconha Vamos! O que é que você espera para 2018? Ganhar na mega da virada É isso, não é verdade Oi, quem é você aí? André André Brandão André Brandão? Você veio de onde? Eu vim da Bahia, sul da Bahia Você veio da Bahia? Eu fui da Bahia Canavieira, sul da Bahia Qual a sua intenção em Itaúna desse ano? Me divertir, dançar forró Conhecer meninas lindas Qual que é a vibe que você vai ter nesse cara, nesse Réveillon aí? É a vibe da Adão É, que eu quero saber Comemorar 20 anos de realidade Rapaz, a vibe desse Réveillon é o molejo Um shotzinho Você é bom na dança? Eu sou Você dançou comigo? Eu não sei dançar Eu te ensino Me ensina? Ele me ensina, sabe o Ruka? Passe atenção, pôrta atenção, câmera, câmera Vamos lá então que eu vou aprender a dançar Vai lá Dani Lima dançando forró com o Estranho Só que não tá tocando forró, mas tudo bem É, eu tô tocando música romântica Viu Dani Lima? Ah, eu tô devagarzinho Pô, Black Power é massa, hein? Black Power é manda Olha a pegada do Black Olha a pegada do Black Power Rapaz, hein? É a sedução É o forró sedução, gente É de você É do você Vai bitauna Quero dançar Com ela, Janaína Que vai cantar forró aqui hoje Um forrózinho bem gostoso Aquela voz calminha, mans, serena Eu conheço, eu gosto pra caramba Que bom Como é que tá a vibe aqui de hoje? Tá, a vibe tá deliciosa Tá bombando Tá brocando, como eu disse lá na Bahia Pra quem não sabe, Janaína Passou da banda Bicho de Pé Passou do Superstar, é isso? Agora carreira solo, bombando Para o começo do ano Vou lançar o meu EP virtual E agora, uma vez por semana A partir da segunda semana de janeiro Eu continuo postando na minha página do Facebook Um videoclipe por semana O que que você espera no ano de 2018? Como é que foi 2017 pra você? Cara, ao contrário do que todo mundo disse Ai, 2017 foi um ano difícil Pra mim foi um ano de revolução Foi um ano de mudança E mudança pra melhor E tô me sentindo Eu acho que em 2018 vai melhorar ainda Superdição pra virada de ano? Nenhuma Nenhuma, né? Só fé em Deus? Só fé em Deus e muito amor no coração Feliz 2018! A partir da segunda semana de janeiro A partir da segunda semana de janeiro Desse ano e o tempo que eu fui Eu acho que em 2018 mais um ano Eu acho que em 2007 que eu sei Eu acho que em 2018 foi 辛�upé meu Só muitas vezes eu acho Tiago também é o ano de 2018 Morreiro chega mais pra cá Meu Deus, meu Deus, me enxamegar Oi, 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 oi Dito de balançar O corpo em meu peito Vai no coração bater Ligeiro assim eu vou me apaixonar Você veio aqui hoje fazer o que exatamente? Arranjar lindos Quantos já chegou em você hoje? Alguns, alguns Era lindo? Lindos, todos lindos Chegou com alguns? Peguei ninguém Gente, olha o sorriso Clareamento a laser, o lente descontado É, tudo natural Sério Foi a mamãe que fez? É Não, é Você tem um sorriso bonito Você tem um sorriso bonito? Você tem um sorriso de morena? Morena é melhor? Você é morena? Eu acho que eu sou morena E tem um belo sorriso, não? Você também Você tá um pouco sem graça? Eu também Eu tô sem graça? Jamais Jamais Estou aqui maravilhosamente bem acompanhado De uma loura e de uma morena Vocês são da onde? Bolatina Como que tá a vibe de Itaúna? Tá muito legal E a casa de show vibe de Itaúna? Tá muito boa, surpreendendo Você tem alguma superstição pra passar de ano? Às vezes, acorda a calcinha Tá vermelha ou não? Não Amarela? Tá Entrevista polêmica A afirmação é Mulher gosta de dinheiro E não é minha Você é aquela que gosta de passar o ano novo beijando na boca? Você beija a boca, né? Já beijou algum repórter na vida antes? Não Hoje é seu dia de sorte, sabia? Ah, obrigada, obrigada, obrigada De outro lado Do queixo? Rodó, que pena Como é que tá a vibe aqui hoje de Itaúna? A vibe tá a melhor possível A melhor? A melhor Aquela? Sempre É fazer o que? É sua intenção aqui na festa? Vamos seguir a vibe, é o que rolar, rolou, tudo de bom Vale tudo hoje Encontro duas pessoas maravilhosas, duas mulheres lindas Pra dar a cota de mulheres lindas do programa Vocês são da onde? De Timóteo, Minas Gerais Fala como é que foi 2017 Pesado, né? Eu acho que pra todo mundo Então em 2018 tem que ser fitness 2018 tem que vir pra... Bom, tava quebrado O que você achou da mais nova casa de show de Itaúna? Massa, massa Eu vim aqui há um tempo atrás Não tinha essa estrutura O que você espera desses três dias de festa? Não, vai ser bom demais O que você espera é que 2018 seja um ano de amores? Por favor, 2018 Mais amor, por favor Aqui é a vibe Itaúna O que você tá achando da vibe? Porra, a vibe tá mó vibe, mano Irada É mesmo, é? Oh, oh, Mega Azul Esse é o Gabriel da Palha Eu sou de São Gabriel da Palha Um beijo, São Gabriel Você é de São Paulo? Sou de Ribeirão O que você vai caçar aqui? Maravilhoso Eu tenho uma amiga que faz medicina E daí? O que você espera pra 2018? Muita paz Muita sal Muita felicidade Muitos dinheiro É nóis Você continua bebendo? Nunca, graças a Deus Eu não paro de beber Eu não paro de beber Bebe um pouco Você é médica? Eu sou arquiteta Arquiteta? Arquiteta Contratar 2018 A gente espera muita paz Gostou? Ela também gosta do microfone 2018 É o ano que aguarda muitas coisas pra gente Você aguarda ser o quê? Eu aguardo ser a melhor graduanda Corta, corta Você quer ser famosa, é verdade? Meu sonho, na realidade É ser uma ótima profissional do meu ramo Qual o seu ramo? Meu ramo, eu sou estudante de medicina em Ribeirão Preto Mas você quer fazer o quê em medicina? Quero ser cardiologista Olha Dá uma dica pras pessoas cuidarem do coração 2018 Não bebam E nem mandam mensagem Feliz 2018, galera Um beijo para os meus fãs É de onde? Eu sou de Vitória, Espírito Santo mesmo Sempre aqui, já vim aqui várias vezes Eu amo, amo, amo Como que tá o equilíbrio aqui hoje em Itaúna? Incrível Itaúna tem uma vibe muito gostosa As pessoas são muito gostosas A praia é maravilhosa Primeiramente, eu quero saber Você passou o ano todo Malhando pra ficar com essa barriga Olha isso aqui E veio de um jeito pra matar a gente de inveja Comi um x-tudo ontem, inclusive Na genética, graças a Deus, abençoado Que eu como muito Amém, viu? Deus continua abençoando Olha aqui, eu não quero falar É mesmo verdade, igualzinho Tá bom, mas eu não quero falar Só quero sorrir Tá bom, budinha Fala que vai falar Então tá bom, fala Estou aqui com duas meninas maravilhosas Uma que é muda e vai sorrir E outra que é da onde? De Vitória Você é da onde? De Vitória Falou? Eu achei que ela não ia falar E a morena, de acordo com o Diego Lima Nosso produtor Parece com a bailarina do Faustão Você já participou do Valé? Não Dança muito forró? Mais ou menos Dança bastante forró? Eu gosto de forró Eu não posso dizer que eu sei dançar Mas eu gosto, eu gosto muito Hoje a gente vai aprender junto É Começar o ano bem Top A bailarina foi embora Foi, foi Foi calorinha A bailarina voltou A bailarina voltou Vai não, bailarina Ei, meu Deus Sorriso bonito ela tem? Então galera Hoje foi o primeiro dia Da melhor casa de shows De Itaúna É isso aí galera TVA Barra Malho Janaína E muito mais Gente bonita E muito forró Olha Tá bom demais Olha aqui Oi menino Tá bom demais Aqui Olha A Barra Malho Botou pra bocar Samuel Você lembrou de quem agora? Lembrei de nada Olha pra ele Top Sorria Que isso? Você quer não? Deixa pra lá E é isso aí galera Esse foi o primeiro dia Aqui do Vibe Itaúna A maior casa de shows De Itaúna Não perca o segundo dia E nem o terceiro dia Que é o Réveillon Valeu? Valeu Sem nossas redes sociais TVMH1 no Facebook No Instagram E se inscreve no canal No Youtube Muito obrigado E olha Não perde Não perde Opa 2018 Eu espero muita paz E sucesso pra todo mundo Que todo mundo se entenda E muita paz Eu pretendo Pô Valorizar mais a família Ficar mais próximo da família Né? Que as vezes a gente Não tem tempo Né? Quero buscar mais meus objetivos Ter foco nas coisas Que eu pretendo Ter na minha vida Né? Ficar vivendo assim Quando puder Né? Final de semana Feriado Curtir com os amigos Curtir com a família Com a família